Música Bom galera, é o seguinte, acabei de gravar um vídeo e... Deu muito errado, logo depois de dar um crap, tipo... Hashtag chateado Eita Já acho que foi isso aqui E eu vou mostrar o que eu uso pra editar Só pra botar em install Tem uns negócios aqui, vocês estão vendo Wondershare Video Editor, galera Eu uso esse Se vocês precisarem no youtube, vocês vão achar Porque eu esqueci o link da luz Visão 5.13 Tem que craquear ele E abrir o negócio Eu fiz o decod ali, sabe Tem que arrecer lá Enfim Vai abrir aqui Vai Vai Ahn... O seguinte Aqui tá os vídeos Vou mostrar como é que eu dito E você faz o seguinte Cadê? Vou jogar esse aqui Eita Eita Mas eu não vou digitar esse agora Tem as vezes aqui que eu já posso excluir Ah, esse eu já enviei Eu vou usar Já enviei Porque é o cup de espaço Desculpa aí se vocês não gostam Que eu reclorei no vídeo Não sei Eu cupo espaço pra cá Esse aqui Esse aqui é o vídeo que eu vou editar agora Então eu pego essas 4 partes E jogo ali dentro Ficou sem vídeo Eita Fecha sua costa Ah, tá Tá gravado Eu fui olhar pra coisa e tava gravado Eita Não é aqui, não é aqui, é aqui Eu vou fazer o seguinte Pegar meu nitro Tocar aqui Eita Eita Não era pra virar Vai pra volta Tocar Ah, deixa eu ver Tocar a primeira parte aqui Que é pra você ficar grande Tem que ir lá na frente agora Pegar Se não Segunda parte aqui Eu só vejo o vídeo do jeito que tava Terceira parte Quarta parte Quarta parte Ah tá Ah é Ah é Ok Agora eu pego aqui Que eu vou botar no final do vídeo Eee Eu não sei o que vai dar E o vídeo fica... Ah, 14 minutos Juntando E o vídeo fica... Deixe uma musiquinha Um bom tempo Ah Ah Tá chegando na segunda parte Já chegou papai Vamos a cá Vamos a cá Fica basicamente assim Ai eu clico de exportar É É Eu clico em exportar Ah Aqui Aqui tem resolução Vou deixar Sei lá aqui Mas vou deixar aqui que eu marco Se vocês quiserem Aqui eu mudo o nome Ah Minecraft Original Final Desgraça Ai Não posso botar Simbolo O bagulho que eu quero O que eu quis exportar Vai pra aquela pasta Enquanto ele faz aqui Eu não vou conseguir fazer outro Então o que eu quis fazer Esse vídeo também vou dar uma editadinha Ou seja Eu vou entrar no servidor Vou parar de gravar Quando estiver logado eu volto a gravar Eu vou agitar os dois vídeos E vocês vão ver o que vai ter Ou seja Eu vou entrar no servidor Eu tô com uma maneira que eu seja de novo Peraí Mãe de Deus E aí E aí E aí Eu achei que seria assim Mas não tinha de novo Aí eu fui pegando aqui E aí 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 Eu 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 vou pegar como Steve Sei lá Eu vou procurar Vocês sabem Tipo Craftyland Craftyland Eu posso ter skin E aí Mas os caras reclamam até de Craftyland Então Ó Tá aqui de novo Pfff Minecraft O que que a pessoa fala? Ah galera Já Volta Vou cortar o vídeo Mas já Vou parar de gravar e vou voltar logo em seguida Viro Voltei Pronto Logado Com sucesso Vocês nem viram a série Isso é muito É muito É muito É muito Mas é muito fácil Hum É muito fácil É muito fácil Tô gravando Enfim Eu já mostrei o servidor aí Então eu não vou ficar mostrando Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Nossa Nossa Olha Achamos alguém Ixi O cara não se mexe O cara não se mexe Uuuuuh Uuuuuh Que pouca te... Tô usando textura Tô usando textura 5 men That's right Uuuuh 6 men Vontade de fazer uma textura Só que eu não sei fazer Se souber uma textura boa Pra VVVP Pra VVP A gente fala galera Deixa o link Do vídeo Na descrição O link De download Se vocês quiserem que eu Tipo se vocês Fizer uma textura Ninguém sabe Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Mostrando Pode contar com ele Vamos tentar chamar alguém Mãe Os apps né Vocês terem noção Gente Eu demorava muito Depois de um vídeo Eu demorava uns vídeos Antes eu demorava 4 horas Só pegar um vídeo de 10 minutos Tá vendo Ou seja Era muito difícil pra mim Mas... A gente tá evoluindo ainda Tamo junto Evoluindo E... Eu acho que esse fiche é meio troll Porque tipo assim Não tem nada É assim né fiche Vai ter volta Vai ter volta Não tem como ir pro pessoal É tudo abarquinho e tu perde Ahn 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 aqui as normais, aqui os eventos, as normas normais, FPS, que eu quero para o vídeo deve estar geral no FPS, então vamos lá humm, o logo uuuh, seus novinhos atrapalham muito para forjar uma hora aqui vamos lá, ó ó ó vixi dois de um combando, que que é isso aí? os caras me focando, galera vocês ficaram me focando? um carinho em cima humm vai esse aqui vai, esse combo que eu vou mandar já já vai top-end combos no modo de Minecraft, ó tentar mandar um combo, né? eita, é difícil ó, ó o combo, 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 olha o combo, olha o combo, olha o combo, olha o combo, eita, eita eita olha o combo do do Edo, olha o combo do Edo, olha o combo do Black, olha o combo do Lex, eita que Não vai ter Bonino Hacks Tirei no seu staff de nenhum servidor Tô tentando... Eu tô querendo criar um servidor, mas... É complicado pra mim, rocha e tal Mesmo se for rocha de graça e tal, assim, complicado É meio difícil de ganhar esse cara aqui, né? Ui! Vamos mudar o dedo aqui, que a gente tá dando click, galera Vamos mudar o dedo ferrou pra esse cara Mas fica ruim fazer besteira Então... Não temos escolha Não! Tô gravando! Que raiva, galera! Não tem como gravar assim Hum... Uou! Aqui vai pro pop... Vai pro pop zero, galera Hum... Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu! Tchau! 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 Tchau!